Nas madrugadas frias de Florianópolis, as sinaleiras trabalham sozinhas e anjos caminham mornos pelas ruas da cidade. Minúsculos demônios, frutos de arrotos bêbados, brincam com mariquis de cera no sonho alquímico de imaginar vitrines de boutiques. Fadas de saias saem das frestas das pedras, procurando festas anunciadas pelas lâmpadas expostas. Sobre as pedras ainda quentes na praia da maçã, ontas insônias batem as pedras e espíritos de pescadores mortos caminham na beira da lagoa do Perim, procurando cachaça. Fogem das matas próximas, cabem-nos impediados da natureza e ficam cantumando o sono dos peixes e das aves. Por fim, se abençoam os museus e aceleram a insônia do centro e desigual. Viram os escritórios das lojas de ferragem do estreito, a larga e desconfazes, guardam maquinas de ferragem do geral. Nobres de arquivos, espreguiçam-se para defender os áreas juntas. Folhas de papel voam das caixas de lixo, contando segredos, as copiadoras que, recém-acordadas, prestam atenção somente e saem comprando os ventiladores que espalham as notícias ao de encamado que percorrem os corredores. Bebedores suados vão à praia, nos postais da parede. No interior das casas da chácara da Espanha, o sol dos justos não é abalado pelo movimento dos móveis. Por complacência das portas e publicidade das janelas, eles sentam-se na varanda para tomar o ar fresco na rua. A rua ilumina gestos de madeiras que conversam com a voz suave e estofamento de fio. Brinquedos quebrados trocam-se, peças torcidas e saem pintando de cadeiras novas. As moscas que voam sobre os móveis carregam nas patas o bode espelho para a lâmpada. e também brinca do bode espelho. Esta, no realce, ilumina como estafada os encharcados de algo que eu tento comprar a última procedura da madrugada. A luz, dentro de mim, que me chama a medo, foi armar o caldo de um mito sobre as três águas. na parede interna do rosto da cabeça, a fombaça de ideias tendo escapar pela janela do ouvido. A luz, que me entra pelo vidral dos olhos e ilumina o chão do meu pensamento, tem o mesmo morrido de balanço que ouvi no rádio do morro de dormir. Fico arrependendo o ritmo e me esqueço do dormir. Fico arrependendo o ritmo e me esqueço do dormir. Fico arrependendo o ritmo e me esqueço do dormir. Fico arrependendo o ritmo e me esqueço do dormir. Fico arrependendo o ritmo e me esqueço do dormir. A CIDADE NO BRASIL